Música Tem que ter um com os valores, união um com o outro Paixão na desligida, ação do cara, vai a gente cantar Meu Deus, troca, tem cara que tem que andar E tem certeza que até os caras que saíram Viajados, seis horas a volta, se tem que sair de manhã E vai pegar os caras, ou a gente ganha hoje a dia Rola o pau dos caras, mas a gente vai sair com a bola A gente vai sair com a bola Na minha função, eu não joguei em times grandes O meu time grande é o Botafogo O time grande que eu joguei é o Botafogo pra mim Sempre como eu falei, a minha seleção é o Botafogo O meu time grande é o Botafogo A minha torcida são vocês Não sabia que eu tinha um apreço Que a torcida tinha um apreço muito grande por mim E eu senti a responsabilidade que eu tenho De poder vestir essa camisa novamente Me sinto muito orgulhoso Porque muitos jogadores que jogaram Em time grande, ganharam títulos Ou campeão mundiais Não tem esse carinho que a torcida teve por mim Então eu me sinto um cara realizado Eu vivi coisas inesquecíveis nesse clube Na minha carreira Que eu acho que não viveria em nenhum outro lugar Poderia até nascer de novo e não viveria isso E me sinto orgulhoso porque sou um cara feliz Sou um cara realizado E quero mostrar cada vez mais agora Porque eu tenho um compromisso muito grande Com todos vocês Já tinha, sempre tive responsabilidade Mas agora, pra mim Eu sei que Eu tenho que me dedicar mais Trabalhar mais E se tiver oportunidade De estar ali dentro das quatro linhas Vou fazer de tudo Pra que a gente, cada jogo Saia com as vitórias E na nossa casa Eles vão gemer Eles vão gemer Não vão gemer Porque quem manda aqui é nós Então a gente vai entrar E vai rasgar os caras Estamos prontos pra rasgar os caras Prontos pro Botafogo Vai jogar no domingo Se Deus quiser Eu acho que essa É a alma né Você pega o seu filho Pega a sua esposa Vamos pro estádio Que o Botafogo vai jogar Já joguei a Série C O meu primeiro título nacional Foi ser campeão da Série C Pelo Bragantino Então, estou bastante preparado É claro que teve confusões Eu acho, mas A gente como pessoas Tem que deixar as coisas de lado O que passou, passou Pensar, focar no objetivo Porque é vida nova É bola pra frente E a gente tem um trabalho Muito grande pra fazer Então, me sinto muito orgulhoso De fazer parte novamente Dessa família Pra mim é um prazer Vestir essa camisa do Botafogo Eu acho que É um sentimento único O jogador que tem a responsabilidade E tem a oportunidade De vestir essa camisa E entrar no Santa Cruz Eu acho que são sentimentos únicos A nossa camisa é uma camisa pesada A gente sabe Uma torcida empolgante Uma torcida de coração Que vem e nos apoia Eu só tenho que agradecer A todos os torcedores Pelas mensagens de apoio Pelo carinho que tiveram O sentimento Quando eu soube a primeira notícia O sentimento que eu tive É... Não é de perda Não era de nada Assim que ainda eu poderia Vestir essa camisa Porque esse sentimento Estava dentro de mim E... E hoje estou de volta Graças a Deus E... Espero que eu possa Conseguir retribuir O carinho Que vocês tiveram por mim Conseguir representar vocês Dentro de campo Acho que só não eu Mas toda a equipe Que possa representar bem O nome do Botafogo Nós temos um campeonato Bastante difícil pela frente A gente sabe que A gente precisa Precisamos nos unir novamente Como foi na Série D E mostramos também Que um time unido Dessa forma Se torna cada vez mais forte E consegue seus objetivos Então... Eu me sinto honrado Por fazer parte dessa família E... Espero que eu consiga Pelo menos Retribuir 1% Desse carinho Que vocês tem comigo Ali dentro de campo Que eu acho que é isso Que vocês querem Se eu conseguir mostrar dentro de campo Garra, determinação Hombridade Ah... Isso é um grande respeito Que eu tenho por vocês Então... Muito obrigado a todos Por esse carinho E por vestir essa camisa novamente Porque... É uma camisa que eu gosto Que me faz muito bem Que já faço parte da minha família